O sétimo batalhão está fazendo um limpa naquela região e mais uma pessoa foi tirada de circulação porque é um traficante, é o Odimar. Esse Odimar aí estava usando um presentinho que ganhou da justiça, mas ele não estava usando bem não, porque ele ganhou esse presente para responder em liberdade o crime de tráfico de drogas e continuou traficando na própria casa dele no Jardim Planalto. Eu vou conversar agora com a Tenente Olalha. Tenente Olalha, ele estava na casa dele vendendo droga? Sim, a equipe estava em patrulhamento e quando nós chegamos nas proximidades da casa dele, avistamos ele juntamente com sete pessoas e ao fazer a abordagem encontramos algumas porções de droga de posse dele. O que chama a atenção, Tenente, é que no local, além da droga, tinha vários objetos, muitos relógios, arma branca, inclusive faca. Uma pessoa só não usa cinco, seis relógios, né? Ainda mais ele, que usando tornozelo eletrônico, não está trabalhando, não está fazendo nada. Isso aí geralmente é produto furtado, roubado. O que ele falou? Ele recebe esses relógios, celulares, como pagamento da droga que ele vende. As equipes do sétimo batalhão, sob o comando do major Felício e subcomandante major Espíndola, estão trabalhando na tentativa de coibir isso aí. E estamos logrando isso. Obrigada, Tenente Olalha, obrigada toda a equipe do sétimo batalhão, já o Odilon Marciano. Eu conversei com ele, ele disse o seguinte, que já usa droga há 23 anos, que foi preso sim, mas ele não foi preso porque ele é traficante, não, ele foi preso porque ele usa droga. Bem, a justiça na época acho que não entendeu muito bem isso não, porque ele foi preso e liberado com uma tornozeleira e novamente, olha só na sua tela aí, o material que a polícia encontrou na casa dele. Foi guardado e está preso em flagrante.